Eu acho que já como o Diego falou, eu acho que já pode fechar a internet. Eu acho que já a internet acabou. O Diego concorda? O Diego é contra, então, a chapa... O Diego é contra, então, o Diego é contra, então, a chapa... O Atman, Veromen... O Diego é contra, então, o Diego é contra, então, o Diego... O Mobilaura... Manjador, hein? É, você compra aí uma moto elétrica, é a sua cara. É verdade. É só a cara. Minha cara. Você vai tomar minha careca agora? Vai dar beijo em mim? Contrastado. Muito gol para os Estados. Sou dele. Tô cara que tá muito brilhante na câmera. Não, não é? Não, não é? Não, não tem a cara que eu tenho aqui de novo. Que eu tenho aqui de novo. Vamos lá. o que você acha? o que você acha que é tão aceso? o que você acha que é tão aceso que fica meio do mestre não é querendo ofender o rapto pra cabeça desse rapto eu acho que é só parecê um chicodoro o movimento mental iniesta tá ligado ou você ta meio mestre sem a fogo mas não parece no INS hahaha Para pedir, para pedir, para pedir, para pedir, para pedir. Obrigado.